E está começando agora em frente a casa França Brasil no Rio de Janeiro o ato do coletivo Esma Maluca em protesto contra a proibição da performance que fecharia ontem a amostra literatura exposta. A repórter Ana Carla Ferreira tem mais informações. O coletivo Esma Maluca está realizando uma performance nesse momento no centro do Rio de Janeiro. A performance faz uma crítica à tortura na ditadura militar. A polícia militar tentou impedir a realização do evento. Mas diante dos protestos da população presente, o ato foi continuado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL